Olá, seja bem-vindo a mais um programa em busca da verdade. É um prazer estarmos novamente juntos para abrirmos as páginas da Sagrada Escritura, como tantas vezes lhe chamamos a Bíblia. Este conjunto de livros que Deus inspirou a homens, profetas, apóstolos, e que deixaram registro da revelação de Deus para a humanidade e para a vida de cada um de nós em particular. Por isso, venha daí então para mais alguns minutos de descoberta, de pesquisa na Palavra de Deus. Por isso mesmo, como fazemos sempre, vamos orar e pedir a Deus que neste momento nos abençoe neste estudo. Pai do Céu, buscamos a Tua presença nesta hora para Te pedir inspiração e bênção. Sobre mim que estou aqui deste lado, procurando abrir a Palavra e esplaná-la, e sobre todos aqueles que do outro lado estão a assistir, a ver e a ouvir, mas também unidos pelo poder da Palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo nos inspire para que este estudo seja frutífero para todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um tema muito particular que hoje lhe proponho, a verdade do remanescente. Acredito que para alguns que me veem neste momento possam questionar-se sobre o que é o remanescente ou porque é que este tema pode ser estudado quando abordamos a Bíblia. Para outras pessoas talvez seja um termo um pouco mais familiar, mas hoje eu gostaria de ajudá-lo a compreender que a verdade do remanescente na Bíblia é uma verdade importantíssima por uma razão muito especial, porque ela tem a ver com o tempo e o tempo em que vivemos. Por isso venha daí então para descobrirmos a verdade da Bíblia sobre o remanescente. Já sabe que temos todo o gosto e interesse em enviar-lhe esta apresentação. Para isso entra no nosso site, novotempo.pt barra em busca da verdade e aí pode realizar um pequeno teste, como sempre dizemos, e pedir então para receber a apresentação deste tema para poder aprofundar por si mesmo. Vamos introduzir o tema do remanescente descobrindo algumas ideias fundamentais. A primeira delas é que quando falamos de remanescente na Bíblia, estamos a falar de uma verdade profética. E por isso hoje prepare-se, porque se gosta e é apreciador da profecia bíblica, então hoje será um banquete de profecia, porque a Bíblia vai falar e vamos interpretar profecias e compreender a relevância delas para o tempo em que vivemos e para compreendermos quem é o remanescente, o que é o remanescente. Mas antes disso, antes da dimensão profética, uma nota breve para lhe dizer o seguinte, o remanescente podemos dizer que é um conceito bíblico muito mais antigo do que aquele que profeticamente vamos revelar. No entanto, ajuda-nos, esta dimensão bíblica ajuda-nos a compreender o que é um remanescente, porque talvez seja essa a primeira pergunta que muitos estarão a fazer. Eu vou dar-lhe três exemplos na Bíblia, desde a antiguidade da história narrada na Bíblia, em como o remanescente é um conceito que encontramos, por exemplo, na história de Noé. Quem não conhece a história de Noé, o dilúvio e a arca? Repara, onde é que vamos encontrar aqui a definição de um remanescente? Diz o texto de Génesis 6, versículos 5, 8 e 9, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Repara, portanto, que o remanescente é uma pequena parte, um resto, alguma coisa que sobra diante de um grupo muito maior. Neste caso, o Senhor viu que a maldade tinha-se multiplicado e era imensa na terra, no entanto, achou um pequeno remanescente. Esse remanescente era Noé e a sua família. Vamos a um outro exemplo. É o exemplo de um personagem da Bíblia, um pouco menos conhecido, claro, mas muito ligado ao personagem de Abrão, esse mais conhecido, Ló, sobrinho de Abrão. Teve uma experiência muito particular, também relacionada com o momento de julgamento ou juízo da parte de Deus em relação ao pecado. Neste caso, não universal, como no Idolúvio, mas o pecado que se tinha multiplicado numa cidade em particular, ou numa região. Vamos ver Génesis no capítulo 19. Veja o versículo 15. Ora, esta cidade, Sodoma, e também a cidade de Gomorra, foram cidades destruídas pelo Senhor, num juízo tremendo, porque estavam cheias de pecado e rebeldia, violência. No entanto, Ló e a sua família foram como que um remanescente entre um grupo maior. E, finalmente, um último exemplo. Quando encontramos, vamos ler as palavras do apóstolo Paulo, mas ele, na verdade, vai citar o profeta Isaías. E aí vamos compreender que já entre o povo de Israel, em diferentes momentos, o Senhor mesmo se referiu a um remanescente. Lemos isto em Romanos no capítulo 9 e no versículo 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama a Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Repare como o contexto é muito semelhante ao que nós vimos nas histórias de Ló e de Noé. Qual é o conceito essencial desta revelação de Deus a Isaías? É que, entre os filhos de Israel, portanto, o povo de Israel era um povo muito numeroso, no entanto, nem todo esse povo ia conhecer a salvação da parte de Deus. Porquê? Precisamente pelas mesmas razões. Rebeldia contra Deus, idolatria, pecado. E, portanto, o Senhor vai aqui chamar remanescente a um grupo mais pequeno, de entre um grupo maior, um grupo que, basicamente, como é que podemos considerá-lo ou caracterizá-lo? Um grupo que escolhe a fidelidade a Deus, um grupo que escolhe, claro, manter-se fiel aos princípios e à aliança com Deus e, por isso, está entre o grupo dos salvos. Fica, então, claro o conceito do remanescente como uma pequena parte que é designada por Deus, mas, sobretudo, é uma parte de pessoas que se preparam para o encontro com Deus. Depois de concebermos este conceito de remanescente na Bíblia, vamos, então, como lhe prometi há pouco, fazer uma viagem, porque vai ser uma autêntica viagem, pelo remanescente. E este remanescente, vamos agora designá-lo para, talvez, distinguir de outros remanescentes que podemos encontrar na Bíblia, este é o remanescente profetizado. Logo, um grupo que se distingue de uma maioria por ter características de fidelidade a Deus particulares e, porque é um remanescente profetizado, podíamos dizer, anunciado ou revelado por Deus antes do seu aparecimento, estamos, portanto, a falar de uma identidade concreta de filhos e filhas de Deus. Um povo que foi profetizado na sua identidade, nas suas características, na sua missão. Se isto lhe causa algum espanto, estas palavras que acabo de dizer, venha comigo, então, para esta viagem. Há um texto-chave. Nós vamos começar por ler este texto e depois vamos, como que, recuar para compreendermos, finalmente, como é que podemos chegar a esta afirmação. Mas vamos começar por ler o texto que está em Apocalipse, no capítulo 12, será um capítulo central neste estudo. Aliás, vamos fazer aqui um estudo quase versículo a versículo. E depois, no versículo 17, já no final deste capítulo, veja qual é a revelação. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ler este texto, assim, isoladamente, acredito que, para muitas pessoas não tão familiarizadas com a Bíblia e a profecia, em particular, pode levantar várias questões. Porque, como a linguagem é uma linguagem profética, ela está, como que, codificada. Ela não está codificada para nos impedir de entender. Ao contrário, para que seja esse código, essa revelação de natureza profética, é como que um apelo a um estudo mais profundo. Mas a Bíblia, ela explica-se a ela própria. Esse é um dos grandes princípios da interpretação da Bíblia. E, portanto, nós vamos encontrar na Bíblia a forma de responder a estas perguntas. Que um texto como este nos pode evocar. Por exemplo, quem é o dragão? Quem é a mulher? Que guerra é esta que se fala aqui que o dragão faz ao remanescente? E, claro, remanescente de quê? Porque se estamos a dizer que um remanescente sobra o resto de um grupo maior, de que grupo é que estamos a falar? São tudo questões muito importantes que nos vão, obviamente. A resposta a cada uma delas vai nos ajudar a compreender a identidade do remanescente. E, talvez, de maneira ainda mais importante, porquê que conhecer o remanescente de Deus, profetizado, é muito importante para si, que quer conhecer a palavra de Deus e fazer a sua vontade? Venha, então, comigo à procura destas respostas. Como lhe dizia, vamos fazer um estudo muito específico do livro de Apocalipse, no seu capítulo 12. Neste sentido, este estudo será, talvez, um pouco diferente até, pelo menos na metodologia ou na forma do que aqueles que temos feito aqui no nosso programa, em busca da verdade. Nós já vamos aqui no 19º programa. Estamos a chegar muito perto do final desta série. Mas este estudo pormenorizado do capítulo 12 vai ser muito importante para compreender quem é o remanescente. Ora, a primeira coisa que podemos dizer para entender agora melhor o contexto quando abrirmos realmente a palavra de Deus neste capítulo é que o capítulo 12 do livro do Apocalipse é uma revelação essencialmente sobre a ação ou a intervenção de Satanás, o inimigo de Deus. E o que o capítulo 12 nos revela é que esta ação de Satanás ela aconteceu no céu contra Jesus e na terra contra o povo de Jesus. Aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus e à sua palavra. Como é que esta guerra e esta ação, este ataque do inimigo se manifestou é o que vamos então descobrir. Vamos começar no capítulo, no versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse que estamos a estudar. Vamos ler juntos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Ora, lembre-se, estamos numa linguagem profética, portanto nós vamos ter que descodificar cada uma destas mensagens, destes intervenientes, para compreendermos o seu significado. Quem é esta mulher que foi vista na visão de João vestida desta forma? Podemos afirmar desde já, e vou-lhe entretanto mostrar porque é que o podemos dizer, que mulher, na Bíblia, mas especialmente no contexto da profecia, ela representa o povo de Deus. No contexto, particularmente, do Novo Testamento, podemos usar o termo igreja. A mulher é o povo fiel a Deus em qualquer período da história que a profecia venha a revelar. Por exemplo, quando vamos ao capítulo 19 do livro de Apocalipse, e vamos ler apenas para lhe mostrar um exemplo de como podemos encontrar aqui uma explicação que nos permite entender que mulher é o povo de Deus, os santos de Deus. Leia comigo, diz o seguinte, Veja que aqui o Cordeiro, portanto, Jesus Cristo, é claramente apresentado, e a sua esposa, na linguagem metafórica da revelação profética, é, claro, uma referência aos santos, à igreja, ou ao povo de Deus. Este, aliás, é um princípio que encontramos em diferentes parábolas, metáforas e profecias da Bíblia. Já sabemos, então, quem é a mulher. A igreja, o povo de Deus. O versículo 3 diz o seguinte, continua a visão, Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres. Obviamente, a questão parece clara, então, quem é o dragão, depois de ver a mulher, João, na sua visão, vê o dragão. Podemos entender claramente quem é o dragão, porque, neste caso, não precisamos ir a outro capítulo, é o próprio capítulo 12, que é um pouco mais à frente, já agora, não numa linguagem profética, mas numa descrição, porque lembre-se que o princípio é que a Bíblia vai se interpretar, e, portanto, ou noutros textos, ou às vezes dentro do próprio texto que estamos a ler, na profecia vem sempre o código para podermos entender. Ora, os versículos 7 a 9 vão revelar o seguinte, Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nós entendemos, então, a revelação é clara, quando se fala na profecia do dragão, estamos a falar de Satanás, também designado como o diabo, e particularmente sabemos, portanto, que o dragão é Satanás e a sua ação na terra, onde ele está neste momento a agir. Quando lemos o versículo 4, ajuda-nos a compreender agora, estando o dragão, portanto, o diabo, na terra, ele está com o objetivo de fazer guerra a alguém. Vamos entender isto, lendo o versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra e o dragão para o diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Entendemos, então, que o contexto de Apocalipse 12 nos está a revelar o quê? Que Satanás está numa luta feroz e permanente com a mulher, ou seja, o povo de Deus. Porque o povo de Deus escolhe ser fiel e aceita a soberania do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ora, o dragão, Satanás, ele quer colocar-se como uma alternativa à soberania de Deus e, por isso, ele faz guerra não aos que não querem saber de Deus ou que estão longe de Deus. A sua guerra, ela é claramente contra o povo, os santos, o fiel povo de Deus. Mas agora, introduz-se aqui um elemento novo. Na verdade, diz-nos, na linguagem profética, que o dragão quer tragar o filho desta mulher. Ora, o filho da igreja. Quem é este filho e porquê que Satanás quereria fazer mal a este descendente da mulher? Vamos entender no versículo 5. Deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que é que nós entendemos então claramente? Que o filho é Jesus Cristo. Ora, porquê que Jesus Cristo é o filho da mulher? Quando ele veio a esta terra, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, ele veio entre o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo com quem Deus tinha a sua aliança. Foi no seio desse povo que Jesus Cristo se manifestou. Ora, nós entendemos que é uma clara revelação de Jesus Cristo porque este filho é nos revelado, além da expressão um filho homem, que é uma expressão muito conhecida que o próprio Jesus tantas vezes aplicou a si, filho do homem, percebemos que ele é rei, portanto, tem uma autoridade divina, é soberano e governa e sabemos que esteve nesta terra porque teve que ser arrebatado para Deus e para o seu trono. Ora, é uma descrição, não é uma linguagem profética, mas é uma descrição clara de Jesus. Veja que nós entendemos agora alguns elementos centrais e vou só recordar um pequeno parênteses para dizer que estes elementos todos nos vão ajudar a compreender porque é que existe aquele remanescente e quem é esse remanescente. Note agora no versículo 13 que a descrição desta luta vai continuar e diz-nos que quando o dragão viu que fora lançado na terra perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O que é que nós podemos entender destas palavras? Que o verdadeiro povo de Deus sempre foi perseguido por Satanás mas neste caso nós encontramos uma referência a uma mulher que deu à luz o filho do homem Jesus Cristo. estamos portanto a falar de um período e de um tipo de perseguição de Satanás à igreja cristã porque esta mulher se encontra depois de dar à luz o filho do homem. Ora, Jesus veio a esta terra e fundou o cristianismo que depois os seus discípulos estabeleceram como a sua igreja na terra. quando avançamos o versículo 14 agora vai juntar mais alguns elementos diz que foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Estamos portanto depois da passagem de Jesus nesta terra logo no tempo da igreja cristã. E este tempo profético que aqui é revelado na verdade já tivemos a oportunidade de o explicar de maneira muito clara aqui nestes estudos do nosso programa por isso se porventura não assistiu eu sugiro que vá assistir ao nosso programa número 9 o programa sobre os sinais da vinda de Jesus em que lhe revelamos que a Bíblia revela profeticamente acontecimentos com datas e em particular esta profecia que é a profecia cronológica que mais vezes aparece na Bíblia esta profecia que representa 1260 anos que se passaram entre o ano 538 da era cristã e o ano já mais próximo de nós o ano de 1798 o que é que sabemos que aconteceu durante este tempo Satanás perseguiu o povo de Deus e o verdadeiro povo de Deus só não foi totalmente extinto porque o Senhor ajudou e protegeu a sua igreja para que ela fosse para o deserto ficamos a entender portanto que aqui está uma incrível descrição deste longo período que globalmente apanha aquilo que nós designamos como o período da idade das trevas a idade média um período em que a igreja cristã tradicional histórica ela se solidificou como grande poder e todos aqueles que quiseram manter-se fiéis à palavra de Deus fossem pessoas individuais fossem pequenos movimentos foram protegidos pelo Senhor caso contrário durante este tempo o conhecimento da palavra de Deus e o verdadeiro culto e a verdadeira adoração a Deus teria sido completamente destruída ora este grande período de perseguição aconteceu precisamente durante estes 1260 anos mas o versículo 15 vai prosseguir com esta história e diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher lançou água como um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar note portanto que estes 1260 anos houve durante este período de tempo um remanescente fiel que sempre permaneceu firmado sobretudo na palavra de Deus que no período da reforma protestante se tornou evidente que Deus tinha guiado e conduzido uma linhagem de homens e mulheres que lutaram por ser um remanescente durante este período por isso é que a serpente durante este período fez todo o possível para atacar das mais diversas formas e aqui incluem-se formas de perseguições religiosas formas de alianças políticas e de diferentes formas passando por ataques militares e por tantos outros instrumentos de perseguição de tortura enfim diversas formas de conseguir constranger este remanescente mas que sempre se manteve fiel ao Senhor e agora chegamos a uma nova etapa repare que começamos a perceber o quê? que Apocalipse no capítulo 12 faz-nos uma descrição histórica embora em grandes etapas daquela que é a história do ataque de Satanás ao verdadeiro povo de Deus nós entendemos através desta história que isso começou no céu que passou para a terra e que em diferentes períodos antes da vinda de Jesus Cristo depois da vinda de Jesus Cristo durante um conjunto largo de séculos vamos entendendo esta sucessão das ações de Satanás e agora chegamos a um outro momento que é uma revelação extraordinária da Bíblia que eu lhe vou revelar neste momento repare diz o versículo 16 que a terra ajudou a mulher e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca numa interpretação histórica podemos entender que esta revelação é uma referência aos Estados Unidos da América conhecidos aliás a partir dessa altura como o novo mundo e de facto foram um novo mundo algumas datas importantes em 1620 os primeiros europeus que vão naquele célebre barco o Mayflower e atracam ali nas costas dos Estados Unidos a partir deste momento entramos numa nova fase em que uma nova terra um mundo tal como a profecia tinha dito que o povo de Deus que desejava ser fiel à sua palavra que desejava desejava claro fugir da perseguição encontrou na terra uma terra que simbolicamente abriu a sua boca ou seja se tornou acessível e fê-lo como um instrumento de fuga dos ataques de Satanás em 1776 temos a declaração da independência repare portanto que nós vamos ter realmente os Estados Unidos como uma nação independente e autónoma claro vamos encontrar uma nação que se forjou com base em ideais de liberdade religiosa não é por acaso e é por isso que a profecia já nos tinha dado estas pistas para compreendermos que neste processo histórico de perseguição de Satanás ao povo de Deus essa nova terra esse novo mundo teria um papel essencial por isso o cruzamento destas datas é muito importante para percebermos como elas encaixam nas grandes profecias bíblicas nomeadamente como lhe falei há pouco a profecia dos 1260 anos ora é neste contexto que nós chegamos ao versículo 17 lembra-se que foi por lá que começámos entendemos então que falamos agora uma vez que a história da Apocalipse 12 nos está a mostrar etapas sucessivas chegamos a um ponto em que o dragão agora vai entrar numa nova fase o dragão vai agora irar-se contra a mulher já sabemos que esta mulher portanto o verdadeiro povo o verdadeiro remanescente de Deus agora está como que escondido e ao abrigo protegido desses ataques que aconteciam particularmente na Europa ele vai encontrar-se agora a fazer guerra contra o remanescente da sua semente essa semente que vem desde Jesus Cristo e temos uma identificação agora neste texto que vamos voltar a ler porque nos é dito que este remanescente da mulher são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus ora parece evidente que este remanescente se trata portanto de um grupo de filhos e filhas de Deus que desejam permanecer fiéis ao Senhor são protegidos por Deus e por isso Satanás quer atacá-los e eles têm duas características muito importantes agora a questão a primeira questão que vamos colocar é quando é que surge este remanescente ora parece evidente que na sequência dos ataques de Satanás e lembre-se que esta sequência começou no céu e estendeu-se à história do povo de Deus o que podemos dizer é que este remanescente na sequência do capítulo 12 da Apocalipse sabemos algumas coisas sabemos que vai surgir nos Estados Unidos da América esse novo mundo que a profecia revelou que surgiria para proteger o povo de Deus também sabemos que este remanescente ele vai surgir depois de 1798 porquê? porque a profecia que apontava para esta data 1260 anos de trevas e de perseguição do povo de Deus portanto este remanescente está na fase seguinte tem que surgir na Terra depois de 1798 e sabemos que este remanescente surge como um povo porque estamos a falar sempre da mulher portanto a igreja o povo de Deus vai surgir com duas características essenciais é um povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus repare que estas cinco características podemos dizer assim ou vamos dizer talvez melhor seja quatro que tem a ver com tempo e espaço ou local e características distintivas ajuda-nos a identificar quando onde e quem é o remanescente de Deus vamos agora focar-nos nestas duas características distintivas porquê estas características porque não outras o que há de especial em guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus repare estas duas características são muito importantes e foram reveladas com tantos séculos de antecedência porque elas revelam uma identidade elas ajudam a compreender a natureza de um movimento e de um povo que se vai distinguir diferenciar de outros povos de outras igrejas de outros grupos de cristãos como é que nós podemos afirmar isso é porque é nos dito em primeiro lugar que a primeira característica deste povo é que guardam os mandamentos vamos reformular ou relembrar alguma coisa que também já aqui estudamos lembra-se que o apóstolo Tiago ele dizia capítulo 2 versículo 10 qualquer que guardar toda a lei mas tropecem num só ponto torna-se culpado de todos é uma evidência bíblica que os dez mandamentos a lei sagrada solene de Deus eles representam um diferencial daqueles que querem colocar a sua vida de acordo com a vontade de Deus por isso quando nós olhamos para os dez mandamentos transcrevi-lhe aqui no nosso quadro os dez mandamentos não com o texto todo êxodo 20 que vai do capítulo 20 do versículo 3 ao versículo 17 é um texto longo e que vale a pena ler mas resumidamente aqui estão quais são os dez mandamentos ora o que é que nos é dito então em Apocalipse 12 que o remanescente ele é um povo que guarda os mandamentos de Deus usando o princípio do apóstolo Tiago não é um povo que guarda oito mandamentos não é um povo que guarda nove mandamentos não é um povo que altera os mandamentos a partir da sua tradição ou da sua autoridade eclesiástica é um povo que guarda todos os mandamentos começando por não ter outros deuses e acabando em não cobiçar este dez mandamentos inclui um conjunto de valores morais estruturantes para a nossa vida que eu quase diria todos aceitamos praticamente todas as sociedades aceitam de forma unânime não matar não adulterar não roubar honrar pai e mãe mas há duas características distintivas que se encontram nos dez mandamentos que importa dar ênfase e em ênfase note não é que estes mandamentos sejam mais importantes que os outros este aqui é o ponto-chave a natureza desta ênfase que eu próprio estou a dar na minha explicação não tem a ver com a superioridade destes mandamentos tem a ver com o facto de grupos organizados ou pessoas individuais no mundo cristão no mundo de homens e mulheres que buscam a palavra de Deus muitos deles não obedecem não guardam usando a expressão do Apocalipse o segundo mandamento no qual o Senhor diz não farás para ti imagens de escultura e o texto diz com nada de semelhança do que há em cima no céu ou embaixo na terra e não as adorarás não te encurvarás a elas ora se houver crentes por mais sinceros verdadeiros que sejam na sua crença e na sua relação com Deus um crente que faça imagens de escultura que se encurva elas e as adore não guarda os mandamentos de Deus e o quarto mandamento diz claramente lembra-te do dia de sábado para o santificar é o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus e todo o texto explica aliás os fundamentos para este sábado porque o Senhor Deus ele mesmo criou a terra em seis dias e no sétimo dia descansou santificou o sábado e o abençoou portanto movimentos cristãos povos que promovam a guarda de outros dias que não o sábado estão na sua liberdade de consciência de ação e de culto para o fazer mas não guardam os mandamentos de Deus por isso é que esta característica era tão importante que ficou revelada na profecia que ela identificaria esse remanescente final e agora vamos à segunda característica o testemunho de Jesus ora aqui podemos ler as palavras que estão em Apocalipse no capítulo 10 e no versículo 19 que nos ajudam a compreender o que é isto de um povo que além de guardar os mandamentos tem o testemunho de Jesus vamos ler a explicação que a própria Bíblia dá e eu dizia o apóstolo João lancei-me aos seus pés para o adorar mas ele disse-me olha não faças tal eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia note que João está nas suas visões a receber a revelação e o anjo que o acompanha dá-lhe esta instrução que ele também é um conservo com aqueles que ele vai designar os teus irmãos que têm o testemunho de Jesus ele refere-se portanto a um grupo que tem esta característica ter o testemunho de Jesus aquela que nós já vimos em Apocalipse 12 que é de facto a marca distintiva uma das marcas distintivas do remanescente fiel o remanescente profético ora o que é que o texto através do próprio anjo nos revela que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia bom talvez isto na verdade só levando um problema não responda porque se nós não conseguiríamos assim a partir de dizer o que é o testemunho de Jesus será que podemos dizer o que é o espírito de profecia talvez o próprio termo seja mais simples de entender porque o espírito de profecia é obviamente uma referência ao dom profético ora a Bíblia revela que o dom profético ele é concedido por Deus no tempo em que ele deseja aos homens e mulheres a quem ele deseja fazer e o dom profético ele existe para edificação e para instrução da igreja basta usar um texto bíblico por exemplo as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 14 versículo 1 que nos diz procurai conselo os dons espirituais mas principalmente o de profetizar a palavra profética que é um dom espiritual se é um dom é concedido por Deus não é o homem que tem a autoridade para dizer quem é profeta Deus sempre escolheu os seus profetas portanto o verdadeiro remanescente de Deus na terra porque tem o espírito de profecia que é o testemunho de Jesus tem que ter uma manifestação de um dom profético ora é diferente um grupo de crentes uma igreja é diferente manifestar o dom de profecia ou não manifestar esse dom de profecia o verdadeiro remanescente de Deus tem o dom profético aquele que nós estamos a designar como o remanescente profetizado tem este dom de profecia no seu seio faz parte da sua identidade mas eu gostava ainda de o ajudar a compreender uma outra dimensão portanto a primeira dimensão do espírito de profecia é que o povo que manifesta esse espírito é um povo que tem o dom profético no seu seio manifestado no entanto podemos voltar ao apocalipse e agora vamos estudar aqui mais uma profecia que tem uma tremenda revelação que nos mostra uma nova uma outra dimensão do que é o espírito de profecia no remanescente venham comigo para uma das mais incríveis para mim é uma das mais incríveis revelações proféticas da bíblia pela sua exatidão e pela maneira como a história veio a revelar aquilo que profeticamente estava descrito nas visões do apóstolo João vamos então ao capítulo 10 de apocalipse o que é que nos diz o versículo 8 nesta visão diz o seguinte a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé primeira pergunta evidente repare que este é o método que estamos a usar para fazer interpretação profética é um método direto de interpretação do que está na bíblia e procurar textos que ajudem a entender a primeira pergunta é que livrinho é este um livrinho que está no céu um livrinho que está na mão de um anjo um livrinho portanto que na terra é como se não lhe tivesse acesso ora nós podemos entender o que é este livro e podemos interpretar a partir do que a bíblia diz porque o livro do profeta Daniel no final das incríveis revelações proféticas também dadas a Daniel muitas das quais ele nem entendeu precisamente porque não era para ainda para as entender veja o que os versículos 4 e 9 do capítulo 12 de Daniel nos dizem e tu Daniel encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo e ele disse vai Daniel porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim nós entendemos então que o livro do profeta Daniel e as suas revelações foi revelado a Daniel que ficariam fechadas seladas portanto não disponíveis para compreensão até que chegasse um tempo especial único que é designado aqui pela primeira vez na bíblia aliás já já aqui falámos também em episódios anteriores que esse tempo é designado como tempo do fim ora então nós podemos entender que o que o anjo estava a revelar em Apocalipse no capítulo 10 é que este livrinho é o livro de Daniel e as suas profecias que tinham ficado fechadas portanto na terra elas estavam até aquele momento seladas ou fechadas e o que é que o anjo indicou na visão do apóstolo João vamos ler porque é muito importante agora entender isto versículos 9 e 10 e fui ao anjo dizendo-lhe dá-me o livrinho e ele disse-me toma-o e come-o e ele fará amargo o teu ventre mas na tua boca será doce como o mel e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o na minha boca era doce como o mel e havendo-o comido o meu ventre ficou amargo que revelação é que nós encontramos nestas palavras? porque é que este livrinho que já identificámos como o livro de Daniel daria esta experiência de um doce na boca mas um amargo no ventre eu vou ajudá-lo aqui a identificar factos históricos que podemos numa interpretação razoável lógica nos permitem interpretar o capítulo 10 do Apocalipse e esta revelação como sendo uma referência com milhares de anos de antecedência a um incrível acontecimento que teve lugar através do estudo do livro de Daniel eu vou ler partilhar com si quais são estes fatos históricos existiu a partir de um certo momento na história um estudo do livro de Daniel que produziam um enorme reavivamento profético este estudo das várias profecias de Daniel com uma particular ênfase na profecia de Daniel do capítulo 8 levou à convicção de muitas pessoas inicialmente de uma pessoa e um pequeno grupo que depois se alargou levou-os à convicção de que Jesus ia voltar mas como Jesus não voltou isso tornou-se uma enorme decepção um grande desapontamento que obviamente foi muito amargo podemos identificar quando é que isto aconteceu porque eu fiz-lhe uma primeira descrição genérica sim podemos em 1816 repara que estamos a falar poucos anos depois de 1798 o fim daquele grande período da profecia e entramos numa nova era da história do povo de Deus nesta terra e também na história dos ataques do inimigo contra o povo de Deus isto é o que nós já aprendemos no capítulo 12 precisamente nessa transição em 1816 um homem chamado William Miller nos Estados Unidos da América começou a estudar profundamente as profecias do Daniel estudou-as sozinho com a sua Bíblia na mão durante muitos anos em 1831 ele já tinha uma convicção forjada a partir do seu estudo e começou a pregar que Jesus viria a esta terra muito em breve no tempo em que elas viviam e apontou o período da primavera de 1843 até o outono de 1844 como o período pelo qual as profecias de Daniel apontavam que Jesus viria ora a base para esta convicção era uma base profética no entanto esta profecia ou esta interpretação da profecia não se cumpriu então em 1844 nos Estados Unidos milhares de pessoas passaram por este terrível desapontamento houve pessoas que venderam todos os bens que possuíam enfim organizaram a sua vida apenas para poder receber Jesus que acreditavam viria nas nuvens dos céus é uma evidência de lá para ali isso mesmo que Jesus não veio em 1844 senão nós nem estaríamos aqui neste momento estes factos estavam registados profeticamente e revelados através desta parábola profética que quando aquele livrinho fosse dado aos homens o livro que estava no céu na mão do anjo porque na terra ele estava fechado esse livrinho ia produzir um conhecimento uma sede profética que levaria a ter um doce na boca a satisfação de acreditar que as profecias revelavam que Jesus ia voltar mas que depois no ventre trouxe um grande amargo afinal Jesus não voltou e agora chegamos ao âmago do que eu lhe queria mostrar sobre o espírito de profecia lembra-se que é esse o contexto é que o versículo 11 o último desta secção que estamos a ler depois do tal desapontamento do amargo de ventre então o anjo volta a falar e diz importa que profetizes outra vez a muitos povos nações e línguas e reis então repara que este texto revela que depois deste período destes acontecimentos que eu acabei de descrever-lhe um grupo de homens e mulheres povo de Deus era chamado a prosseguir aquele caminho que tinha sido feito até ali por isso é que o apelo é para profetizar outra vez esta proclamação profética porque foi o estudo da profecia que levou a surgir aquele movimento a mensagem agora é que a profecia continua não par prossiga mas agora não apenas numa nação porque a verdade é que esta proclamação a meados do século XIX a proclamação de que Jesus ia voltar ela não foi universal ela aconteceu nos Estados Unidos e em certas regiões em particular por isso agora o anjo vem dizer com séculos de antecedência isto vai acontecer o livro de Daniel e as suas profecias vão ser estudadas vão produzir este desapontamento mas também vão produzir a necessidade de que alguém profetize outra vez e profetiza muitos povos a muitas nações e línguas uma proclamação universal por isso é que podemos afirmar que o verdadeiro remanescente de Deus na Terra é um povo que tem o espírito de profecia porque a sua identidade histórica e a razão da sua existência é continuar a proclamação profética e dizer o que é ao mundo que Jesus vai voltar é um chamado para continuar a profetizar e agora falta-nos terminar este estudo com a compreensão de qual é a missão deste remanescente noutra expressão poderíamos dizer o seguinte então se o remanescente de Deus é chamado a continuar a profetizar como dizia o anjo o que é que tem que ser profetizado qual é a mensagem sabemos que ela tem a ver com o tempo do fim sabemos que ela tem a ver com a volta de Jesus mas o que é que tem que ser dito o que é que tem que ser proclamado vamos então fechar este ciclo já passámos pelo capítulo 12 do Apocalipse pelo capítulo 10 e as suas revelações e agora vamos ao capítulo 14 e este capítulo tem uma revelação muito interessante diz a certa altura no versículo 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ora vamos a algumas perguntas importantes como temos feito como é que sabemos que este grupo que está aqui é o remanescente porque podemos afirmar e eu afirmo aqui que esta é uma descrição do remanescente este grupo que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus este grupo é o mesmo remanescente que nós estudámos no capítulo 12 e estudámos as suas características e o tempo e o lugar onde ele surgiria porque é que podemos afirmar que este grupo é o mesmo remanescente claro o mais óbvio é porque ele tem as mesmas características mas também outra evidência muito importante é o tempo da sua atuação quando é que ele surge na terra vamos agora compreender isto melhor voltando atrás porque o versículo 12 diz aqui está este povo com estas características mas vamos ver este aqui a quem faz referência vamos ler os versículos 14 e 16 de Apocalipse 14 olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem toma a tua foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada esta é uma descrição exata numa linguagem profética da vinda do Senhor Jesus depois do texto de Apocalipse 14 12 se referir a este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus a seguir o acontecimento histórico seguinte revelado na profecia é a vinda do Senhor Jesus a esta terra com a expressão vai e ceifa a terra porque ela está preparada no entanto o texto que nós lemos diz aqui está a paciência dos santos portanto importa perguntar aqui onde refere-se a quem esta expressão aqui e é assim que nós podemos entender a partir agora de um estudo um pouco mais atrás no capítulo 14 que podemos saber quem é este aqui vamos ler então uma sequência a partir do versículo 6 diz-nos o seguinte vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação tribo e língua e povo ora este anjo que aqui é designado como anjo é a igreja é o remanescente de Deus porquê? porque este remanescente tem que profetizar outra vez foi esse o mandado que foi dado ao remanescente por isso o anjo que na verdade são três anjos já vamos analisar esses três anjos eles têm que proclamar uma mensagem porque o mundo tem que ser advertido ou seja a profecia tem que se fazer e este anjo o que é que ele traz? traz um evangelho eterno porque este título esta designação porque o evangelho sabemos que é a boa nova da salvação mas ele é eterno porque ele está no contexto profético tem a ver com decisões para a eternidade porque vivemos no tempo do fim e então sabemos que há uma proclamação que tem que ser feita antes de Jesus voltar que está no final do capítulo como já lhe mostrei antes de o filho do homem vir nas nuvens do céu e seifar colher o seu povo há uma mensagem que tem que ser proclamada e estes anjos aparecem como a descrição a imagem de o que tem que ser proclamado por quem? por aquele povo o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus e vamos então descobrir o que é que tem que ser proclamado o primeiro anjo tem a seguinte mensagem versículo 7 temei a Deus e dai-lhe glória pois és chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra e o mar e as fontes das águas qual é o tema central desta primeira mensagem? temer dar glória adorar isto é o que? é uma referência a reconhecer a soberania de Deus então a primeira mensagem ela tem a ver com o facto de Deus ser senhor mas ela inclui uma mensagem muito importante é que chegou a hora do juízo eu já tive a oportunidade de estudar aqui basta ir aos dois programas anteriores e estudámos em profundidade o conceito de que o juízo de Deus iniciou no ano de 1844 uma fase muito importante chamada uma fase de investigação durante esse período no céu Jesus Cristo está no santuário no lugar santíssimo ali ele está a preparar a julgar a abrir os livros para que o seu povo esteja preparado e ele saiba quem é esse povo no dia da vinda do senhor Jesus ora a primeira mensagem de advertência ao mundo é uma mensagem que tem a ver com o tempo em que vivemos a segunda mensagem ela diz o seguinte versículo 7 seguiu-se outro anjo segundo dizendo caiu caiu a grande Babilónia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição ora esta Babilónia é uma referência a uma mulher que se prostituiu porque quando nós vamos mais à frente no próprio livro de Apocalipse encontramos ali descrições entre o capítulo 17 e o capítulo 19 que apontam precisamente para uma mulher que se prostitui e essa mulher é designada como Babilónia ora nós sabemos que mulher na profecia é uma igreja é o povo de Deus mas neste caso é uma mulher que se prostitui é uma referência a uma igreja corrompida essa é portanto a essência ou o tema da mensagem do segundo anjo e qual é o tema da mensagem do terceiro anjo vamos ler versículos 9 e 10 seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus ora aqui temos uma referência a uma adoração alternativa se na primeira mensagem do primeiro anjo havia um apelo a uma adoração ao Deus o verdadeiro Deus o Deus que é juiz agora aqui somos advertidos para uma falsa adoração a quem a um grande poder que na maior parte das nossas bíblias está traduzido com a expressão besta porque ele vê um grande animal mas refere-se a quê? a um poder que atua debaixo da autoridade de Satanás é exatamente isso que toda a profecia revela esta besta é uma autoridade de natureza religiosa mas também com intervenção política com grande poder sobre a terra e que muitas pessoas são apeladas e atraídas para se colocarem debaixo dessa autoridade e o que é que esse poder quer fazer? quer marcar as pessoas por isso é que a mensagem do terceiro anjo é um apelo a um posicionamento claro entre as duas opções que existem eu deixo-lhe então um resumo que vai talvez tornar tão simples e tão evidente quais são as ênfases destas três mensagens a mensagem dos três anjos lembra-se que é proclamada pelo verdadeiro povo de Deus o remanescente na terra no tempo do fim essa mensagem pode resumir-se em três advertências qual é a primeira advertência? o tempo cumpriu-se entrámos nas últimas etapas da história desta terra o Senhor Jesus está no santuário a preparar-se para vir buscar o seu tempo por isso tem que haver um povo nesta terra que diga ao mundo o tempo cumpriu-se também tem que haver um povo nesta terra que faça uma advertência muito clara um pouco difícil de fazer mas com o coração contrito e com amor esta advertência tem que ser feita e qual é? há engano no mundo religioso essa Babilónia corresponde a confusão espiritual confusão doutrinária engano bíblico e por isso há engano no mundo religioso os mandamentos do Senhor têm sido espezinhados a vontade de Deus tem sido substituída pela vontade e a tradição dos homens e tem que ser o mundo advertido de que esse sistema falso não vai superar diante da presença de Deus e a terceira grande advertência é um posicionamento pela verdade porque se existe falsa adoração é preciso posicionar-se contra ela e portanto ao lado da verdade para que não sejamos marcados pelo poder da mentira chegando ao final desta autêntica viagem eu bem lhe disse que era uma viagem pela profecia como é que nós podemos resumir em quatro ou cinco expressões que lhe facilitem a compreensão de o que é o remanescente como é que se parece como é que nós podemos identificar na terra este remanescente profetizado vejam então o resumo de tudo o que vimos até aqui este remanescente guarda os dez mandamentos da lei de Deus o remanescente historicamente surgiu nos Estados Unidos da América por razões proféticas e de liberdade religiosa este remanescente manifestou-se depois do ano de 1798 porque está a seguir à grande profecia dos 1260 anos este povo tem o dom profético como uma das suas características e é um povo que foi chamado para profetizar ao mundo ou para proclamar a profecia este povo tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus ou seja este povo tem uma identidade cristã sobre isso não pode haver confusão e finalmente este povo proclama três mensagens de advertência ao mundo aqui está aqui estão seis grandes lições verdades que nós encontramos reveladas nas profecias do livro de Apocalipse e ao terminar este estudo eu tenho que fazer-lhe um apelo muito direto uma revelação quer que essa revelação seja entendida numa lógica bíblica e não uma afirmação gratuita esta identidade de um remanescente profetizado com todas estas características que eu acabei de descrever essa identidade é encontrada na igreja adventista do sétimo dia a igreja adventista como qualquer outro movimento de bem não vai constranger ninguém não vai obrigar ninguém mas ela apresenta-se ao mundo com esta mensagem com estas características com este apelo e esta identidade profética por isso eu deixo-lhe um desafio prezado amigo prezado amigo se não conhece a igreja adventista se ouviu falar mas estas características chamam a sua atenção fazem sentido à luz do que diz a Bíblia o chamado o apelo que eu lhe faço é claramente que busque conhecer que venha ao nosso encontro porque aqui está a paciência dos santos aqui nesta identidade denominacional estão os que guardam os mandamentos de Deus aqui nesta identidade estão aqueles que têm a fé em Jesus o meu apelo é simples descubra por si mesmo procure questione e esclarece as suas dúvidas pode entrar em contato connosco aqui na Novo Tempo pode procurar amigos ou algum contato da igreja adventista do sétimo dia estamos disponíveis para esclarecer alguma dúvida que tenha mas hoje quisemos mostrar-lhe que este povo tem uma identidade bíblica e profética e por isso apresenta-se ao mundo humildemente mas com ousadia como um remanescente que está na terra para preparar ajudar o mundo a preparar-se para a vinda do Senhor Jesus eu quero muito fazer parte desse grupo desejo de todo o meu coração que seja o seu caso também que Deus o abençoe até ao próximo programa se Deus quiser Tchau 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 Tchau